Júlia, vem aqui, Júlia. Deixa eu chamar a Julinha pra cantar uma música comigo. Vem cá, Júlia. Eita, essa aqui é a minha cantora preferida. Ei, Roma, ela gata do meu. Vamos ver o tom pra ela? Ei, William, só um pouquinho o microfone aqui. Essa aqui é a minha moça, a minha princesa, a minha cantora preferida. Vai, baixinho! Eu fiz pra você o que há de melhor A minha companhia, pra nós sentir o sol, a lua e o mar, passagem pra viajar, pra gente se perder e se encontrar. Vida boa, abri de paz Nessas brincadeiras, águas a descer Vida boa, abri de paz Você é a razão da minha felicidade. Vida boa, abri de paz Não vai dizer que eu não sou Sua paramedade Pelo amor, por favor Vem me ver comigo Vem me ver comigo Vem me ver comigo Vida boa, abri de amor Vida boa, abri de paz 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 Muito bom não, por enquanto Vida boa